Olá, pessoal, tudo bom? Voltei, hein? E, enfim, chegamos na nossa quinta aula, nossa última aula, quinto arquivo. Mas não pensem que por ser o último tem pouco trabalho, não, não. Muita coisa, tá? Vamos treinar um pouquinho de PROC V, vamos aprender a colocar filtro na planilha, proteger a planilha e fazer um gráfico, tá? Para fazer o gráfico, nós vamos primeiro fazer um controle financeiro simples para depois construir esses indicadores. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só. Uma planilha fácil, tá? Simples para começar. A ideia dessa planilha é simples. Eu tenho alguns produtos para serem vendidos, eu tenho os meus vendedores e eu quero calcular essa relação de vendas, tá? Como é que vai funcionar essa relação de venda, pessoal? Ele vai ser assim. Eu vou preencher apenas as células que estão em amarelo, ou seja, vou colocar o código do meu produto, vou colocar a quantidade do produto que me interessa e o código do vendedor. As demais informações, ó, elas serão preenchidas de forma automática, tá bom? E daqui a pouco vocês vão saber como. Vamos lá, vamos cadastrar nossos vendedores, sem muito mistério, eu, o João, a Maria, o Gustavo e a Joana, Joaquina. Já que usamos ela nos outros exemplos, né? Joaquina. O que nós podemos comercializar? Deixa eu ver. Nós podemos... Deixa eu ver... A gente podia vender peça de computador, né? O que vocês acham? Vamos lá. Mouse, teclado, gabinete, fonte e monitor. Monitor, ok? O mouse deve custar uns 7 reais, teclado custa uns 30, gabinete mais uns 50, fonte 40 reais e o monitor uns 150 reais, mais ou menos. Estou fazendo coisa barata, tá, gente? Porque a gente é distribuidor, já temos bastante cliente, então está barato. A questão aqui é, quando eu digitar o código do produto, eu tenho que descobrir a descrição dele, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, eu vou comprar... Deixa eu ver, fonte. Então, número 4. Como é que eu faço para aparecer o nome do produto aqui? Vamos lá. Aqui eu vou colocar assim, eu quero 10 produtos, código 4 e eu fui atendido pelo vendedor 3. Olha só, entenderam o funcionamento da planilha? Eu digitei 3 informações e todas as demais têm que ser preenchidas de forma automática, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu já tenho um valor e eu tenho uma tabela cujo código está na vertical, está disposto na vertical, qual é a fórmula que eu vou usar aqui? Muito bom, PROC V. Então, eu vou procurar o meu código 4, ponto e vírgula, lá na minha relação de produtos, na minha matriz tabela, ponto e vírgula. Nesse caso, eu quero a descrição. A descrição está na coluna 2, no índice 2. Então, número 2 e eu quero uma busca exata, tudo bem? Vou dar Enter, olha lá. Descobri que o meu produto é a fonte. Posso arrastar, gente? Então, o produto vai ser variável, o código do produto vai ser variável, tá? Agora, a matriz onde a fonte dos dados, as informações dos produtos vão estar, essa é fixa. Então, portanto, eu posso sim aplicar a minha trava aqui, eu posso fixar a referência. Lembrando que está aparecendo aqui o não definido, porque o valor a ser procurado realmente não foi definido, tá bom? Deixa eu colocar umas quantidades. Beleza. E o vendedor, gente? Eu vou colocar o código do vendedor e tenho que saber o nome dele. Então, a lógica é a mesma. Eu vou procurar o código 3 aqui na minha tabela de vendedor. Eu quero como retorno a informação 2 e quero uma busca exata. Como a minha proposta é arrastar isso para baixo, eu preciso travar a tabelinha matriz de vendedor, ok? Travei tudo, vou arrastar. Olha só que lindo. Então, quem vendeu? Olha lá, o pessoal vendendo. Olha eu vendendo tudo. Valor unitário. Pessoal, o valor unitário está vinculado ao produto. Eu coloquei de propósito, tá? Para vocês entenderem que eu posso trazer uma informação aqui e a informação seguinte não precisa estar do lado, né? Então, pulando algumas, eu consigo, da mesma forma, fazer o meu PROC V. Vou buscar o código do produto lá na minha tabelinha de produtos, ok? Ponto e vírgula. Agora eu quero a informação 3, ponto e vírgula 0, tá bom? Se a intenção for arrastar, eu travo o intervalo. E olha só o resultado. Coisa linda, hein? Vou colocar unidade monetária aqui, vou colocar dinheiro, tá? E o total, gente, não tem mistério, né? Quantidade vezes o valor unitário. Isso já resulta para mim quanto eu estou vendendo, ou enfim, estou comprando, dependendo do ponto de vista. Tudo bem? E o mais legal é que, realmente, se eu trocar o valor do produto, se eu trocar a quantidade e se eu trocar o código do vendedor, tudo se transforma de forma automática. Nossa planilha ficou muito inteligente, muito funcional, tá bom? Então, esse momento aqui foi só para a gente relembrar o PROC V, para a gente exercitar um pouco. Mas eu quero iniciar com vocês agora a abordagem da proteção da planilha. Na verdade, a proposta de fazer tudo isso era para que vocês entendessem que nós aprendemos uma série de fórmulas, né? No decorrer desse curso, mas que as fórmulas, elas são muito frágeis, elas são muito vulneráveis. Olha só, imagina aqui, um PROC V. Vamos supor que esse PROC V tenha dado muito trabalho, ou que essa fórmula tenha dado muito trabalho. Imagina se alguém, desavisado, um usuário, nem vou questionar a índole da pessoa, mas sem querer a pessoa vem dar um delete aqui. O que aconteceu com a fórmula? Se foi, perdemos a fórmula. Então, isso não é bacana, né? E se a pessoa, sem querer, dá um espaço? Olha só, deu espaço na fórmula, deu Enter sem querer, perdeu a fórmula. Então, a fórmula em si, ela precisa ter cuidados especiais, porque dependendo do usuário, dependendo de quem vai operar essa planilha, a fórmula pode realmente ser desfeita e todo aquele trabalho, todo aquele tempo que você investiu para desenvolver ela, vai ter sido jogado fora, tá bom? Como é que eu faço isso, gente? Eu protejo minha planilha, simples assim. A proteção de planilha é acessada a partir da guia revisão, proteger planilha. Mas, existe um conceito aqui que tem que ser entendido. Olha só, por padrão, todas as células do Excel vêm protegidas. Aí, você vai falar, poxa, o Slade Wilson está maluco, né? Porque como está protegido se eu consigo mexer? A grande questão é que a proteção está desligada, tá vendo? Se você ligar a proteção, o Excel vai pedir uma senha. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, tá? Vou dar em OK e vou confirmar. 1, 2, 3. A partir de agora, olha o que acontece se eu tentar quebrar minha fórmula. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer a alteração, clique em desproteger a planilha. Está protegido. E a outra? Está protegida. E o nome? Protegido. E lá embaixo? Está protegido. Quer dizer, todas as células da minha planilha estão protegidas, qualquer uma. Eu não vou conseguir mexer em nada, em lugar nenhum. Simplesmente porque o padrão do Excel é que todas as células vêm protegidas. A questão é, você não nota esse bloqueio simplesmente porque você não aciona a proteção. Está vendo? Então, eu vou desproteger minha planilha. Vou colocar a senha, porque senão eu não vou conseguir trabalhar mais, né? No Excel, a relação, percebam, eu disse que todas elas já vêm protegidas. Todas elas vêm com um bloqueio acionado, né? Só esperando você ligar a proteção. Então, se todas elas já estão protegidas, eu não vou informar para o Excel quais as células que eu devo bloquear. A lógica é invertida, a lógica é o contrário. Eu vou informar para o Excel quais as células que eu vou permitir a alteração, ou seja, quais que eu vou deixar mexer. Por exemplo, eu destaquei essas aqui em amarelinho porque seriam as células onde eu iria digitar o meu conteúdo, não é? Então, se eu vou digitar só aqui e o resto vai se transformar, então, essas células aqui, elas podem ser liberadas para a digitação. As demais, não. Entenderam a ideia? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou selecionar essas células. Eu vou selecionar todas de uma vez, tá? Olha só. Selecionei todas elas, usei o botão Ctrl e aqui, a partir da página inicial, tá vendo? Da guia página inicial, eu tenho o item de formatar. Esse item, ele me permite aumentar a altura da linha, mudar a largura da coluna, me permite mexer, ocultar ou reexibir as linhas, as células. Espera aí que eu já falo disso, tá? Daqui a pouco. E ele, entre as opções que ele tem aqui, ele tem um botãozinho chamado bloquear célula. E se você observar bem, ele tem um contorno verde aqui, tá vendo? Esse contorno verde quer dizer que as células, as células que estão selecionadas, elas estão com um bloqueio ativo. Olha só. O curioso, até vou clicar fora, é que se você clicar em qualquer outro lugar, por padrão, todas elas vêm com bloqueio ativo. É o padrão do Excel, tá? E no nosso caso, eu quero tirar esse bloqueio. Então, eu vou selecionar essas células em amarelo, vou lá no item formatar, e lá onde está bloquear célula, olha só, eu vou clicar. Cliquei e você vai observar que, aqui nesse momento, eu acabei de retirar o bloqueio da minha célula, tudo bom? Então, a partir de agora, todas estas estão bloqueadas, ou pelo menos estão passíveis do bloqueio, né? Quando eu ligar a proteção, e essas aqui, que estão em amarelinho, elas não têm bloqueio. Então, olha que interessante o que vai acontecer quando eu vier aqui na guia revisão e ligar a proteção da minha planilha. 1, 2, 3, Enter. Vou confirmar essa senha, Enter. Olha o que aconteceu, a partir de agora, se eu tentar quebrar a minha fórmula, o Excel não deixa mais, não pode, porque está bloqueado. Porém, se eu tentar trocar o código do meu produto, eu consigo. E o interessante é que, mesmo que eu não consiga quebrar a fórmula, mesmo que eu não consiga alterar ela, ela continua funcionando. Se eu digitar outro código, ela funciona. Da mesma forma, se eu trocar aqui a quantidade, se transforma o total, mesmo eu não podendo alterar ele. Olha só que bacana. Posso trocar, inclusive, o código do vendedor, mesmo sem conseguir alterar o nome, que é a fórmula, ou mexer na matriz. Eu também não posso mexer na matriz. Ou seja, desse jeito, pessoal, o nosso operador, o nosso usuário, ele só vai poder mexer exatamente onde eu liberei, que, nesse caso, são as células em amarelo. Bem bacana, né? Bem interessante isso. Existe um... Esse aqui é o primeiro nível de proteção, o que nós chamamos de proteção do dado, porque, na verdade, eu estou protegendo o dado que está na minha planilha, a informação que está na minha planilha. Está bom? Está bom?